A par do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no centésimo, sexagésimo dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a leitura dos capítulos 7, 8, 9 do livro de Eclesiastes. A inspiração do dia. Provérbios diversos a respeito da sabedoria e o papel da fé. No capítulo 7 destaco o versículo 1º. Melhor é boa fama do que o melhor ungüento. A boa fama significa mais do que uma boa posição social. Trata-se da verdadeira integridade de caráter. Tal pessoa exerce uma mais duradoura influência no caráter do próximo do que aquela cuja preocupação é somente posição social. Ainda dentro do versículo 1º destaco o dia da morte. O dia da morte do crente é melhor do que o dia do seu nascimento, pois marca o início de uma vida muito melhor junto a Deus. Salomão contrasta o efeito benéfico da tristeza e do sentimento causado por uma sábia repreensão com as risadas inconvenientes e as piadas levianas dos todos. Uma repreensão oportuna e apropriada pode provocar tristeza, mas geralmente ela leva ao arrependimento a pessoa que a recebe. Uma advertência a tais pessoas sobre o fato da vida real pode causar um tipo de tristeza que é melhor do que um riso e os divertimentos. Dos versículos 8 a 14. Destaco, atenta para a obra de Deus. Salomão nos conclama a perseverar no atingimento dos alvos ditados por Deus, percorrendo o caminho que ele traçou, seja áspero ou suave. Quando o crente assim faz, Deus opera através dele, o qual se regurgiza na prosperidade e aprende a confiar em Deus na adversidade. Como apóstolo Paulo, devemos aprender a estar contentes, quer na abundância, quer na necessidade. No versículo 16 destaco, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Este versículo deve ser interpretado à luz de Provérbios 3, versículo 7. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqueles que dependerem das suas boas obras para a salvação e aqueles que se julgam sábios a si mesmos, acabarão se arruinando. O homem necessita da justiça que procede de Deus para regenerar seu coração. E igualmente, da verdadeira sabedoria da parte do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Dos versículos 20 a 22. Não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca pegue. Este versículo não contradiz a declaração de Deus sobre a retidão de Jó. Pelo contrário, exprime a verdade de que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Dos versículos 23 a 28. Diz-se, sabedoria adquirei, mas ela ainda está longe de mim. Os que buscam a verdadeira sabedoria somente através do seu raciocínio não a encontrarão. O empecilho aqui provém da mulher do versículo 26, que é a personificação da sedução da imoralidade e da iniquidade. Ela é exatamente o inverso da mulher como personificação da sabedoria em Provérbios 8, versículos 1 a 4. Os pecadores não conseguem encontrar a verdadeira sabedoria porque estão dominados pela iniquidade. Mas os que agradam a Deus, mediante a fé e a obediência, obtêm a sabedoria divina e se libertam da escravidão do pecado. No capítulo 8 destaca o versículo 2. Observa o mandamento do rei. O rei representa aqui o governo humano instituído que foi por Deus. Governantes, quando servos de Deus, motivam o povo a viver em retidão. A palavra de Deus nos ordena a obedecer as leis justas do governo. No versículo 13 destaco, ao ímpio não irá bem. No mundo, comumente parece que o mal triunfa e que os pecadores escapam ilesos sem castigo. Deus, porém, nos assegura que chegará o dia do justo castigo dos malfeitores. No versículo 17 destaco, vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar. Salomão reconheceu que, por mais sábio que o homem for, não consegue, pela sua sabedoria, explicar todas as obras de Deus ou os métodos da sua providência. Nós, da mesma forma que Jó, não precisamos saber todas as razões das coisas. Simplesmente precisamos confiar no Senhor e crer que Ele faz bem todas as coisas. Se somos os seus filhos, estamos nas suas mãos. Salomão observa aqui, sob o prisma desta vida, que a morte é inevitável. Sob este enfoque, não parece justo que a morte sobrevenha a todos indistintamente, aos justos injustos. No versículo 7 destaco, come com alegria o teu pão e beba com bom coração o teu vinho. Embora a morte sobrevenha a todos e que o tempo e a sorte pertencem a todos, nós que aqui vivemos para agradar a Deus, devemos continuar a desfrutar daquilo que Ele nos deu. O vinho, em AIM, aqui referido, significa, sem dúvida, o suco doce de uva recém-espremido. No versículo 10 destaco, faz-o conforme as tuas forças. Seja qual for a tarefa que compreendemos, devemos realizá-la com todo esforço, como para o Senhor. E por fim, o versículo 15, ninguém se lembra daquele pobre homem. Nesta parábola, uma pequena cidade estava sitiada por um grande exército. A situação era certamente desesperadora. Um sábio pobre, no entanto, elaborou um plano e a cidade foi poupada. Tudo indica que outra pessoa recebeu o crédito pelo livramento da cidade. E o sábio, talvez, por ser pobre, foi esquecido. O crente deve entender que, enquanto ele viver na terra, a justiça e a iniquidade serão imperfeitas, mesmo no caso mais apurado. Na vida após a morte, no entanto, Deus corrigirá todas as injustiças e recompensará todos os atos de justiça. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.